Bom dia, tira caboclo doido, ao vivo, tava com saudades, aposto tá morrendo de saudades. Deixa eu te falar uma coisa, os esquerdopatas aí me denunciaram, me bloquearam no Face, esses ratos vermelhos, esses lixos. Semana passada todo mundo desesperado, meu Deus, o Lula saiu, meu Deus, ele tem que voltar a ser preso, ele tem que morrer na prisão. Eu comemorei, se comemorou, comemorei, voltei no Bolsonaro, mas se comemorou a liberdade do Lula? Sim, porque o povo brasileiro é um povo incalto, um povo que muitas vezes tem estudo, mas é um analfabeto funcional. Gente, quando foi preso o sapo barbudo, o bandido mor do Brasil, maior caso de corrupção do universo, o juiz lá, que todo mundo acha que é herói, ele perdeu a oportunidade de prender tantos outros que perderam, foram privilegiados. É, ele viraria herói e entraria pra história se ele tivesse prendido na época. FHC, Alckmin, Serra, Aécio, Dilma, todos que perderam foram privilegiados. Ele fez isso não, só prendeu o Lula. Ô, não é pra falar essa porra, não é pra dar ibope pra esse lixo. Então, gente, larga de ser besta. Só pode ser preso depois do trânsito em julgado. O STF muda o entendimento como que é. Em país primeiro mundo, o condenado, na primeira instância, ele responde preso. É, no Brasil não. E vou falar mais pra vocês. Agora vocês vão rasgar o cuco, os nove dedos do Lula. Nove dedos. É capaz o Lula ser elegível de novo. É, ficha limpa. Se pra ser ficha suja tinha que ter ficha criminal, o STF pode usar o mesmo argumento. Pra ser ficha suja tem que tá com trânsito em julgado. É, quarta instância, primeira, segunda, STJ, STF. Então, gente, para de ficar dando ibope pra esse rato vermelho. Que é só no Brasil que tem fancube pra bandido. E a direita tá fazendo cagada, dando ibope pros comunas, pros socialistas. Faça igual a eu. Torça pra esse maldito morrer podre. Morrer com a dor daqueles 60 mil que morreram por ano. Aqueles que morreram em fila de hospital. Aqueles que morreram na seca, que os burros votaram nele. E morreram na seca e enterraram filhos, enterraram pais, parentes. Entendeu? Larga de ser jegue, gente. Larga de ser jumento, rato vermelho. Entendeu? Vai ficar dando ibope pra esses lixos. Não tem jeito mais. Igual, graças a Deus, parou de ouvir aquela bosta. Lula preso político. E foi isso mesmo. A esquerda usou esse artifício que o Sérgio Moro, o juiz, não prendeu o resto. Né? Morre na cadeia, o que esse lixo ia virar? Marte. Vou dar um exemplo pra vocês que não estudam, não conhecem a história mundial. O que aconteceu com Saddam Hussein e Osama Bin Laden? Depois que mataram, jogaram no mar pros tubarão comerem. Não sei se tubarão come merda. Pra não ter lugar pra ser cultuado. Se o ladrão morre na cadeia, ele vira Marte, gente. Acorda. Repassem. Vamos mudar o país de outro jeito. Condenado a primeira instância, já tem que ser preso. Tem que responder preso. Só isso. Zefini. Beleza? É nóis. Tchau. Tchau.